Olha que genética, olha que parede de garrota dela, top de luxo aqui, ó Pra procurar a gente aqui no Corrado do Gado de Guanambi Adia, patrão, que é a minha ordem Aqui, ó, um bom locutor corretor Tem preço, tem qualidade, tem genética Absorve, ó Tem de qualidade, bom, tem de luxo Top de luxo, é com a gente aqui, ó Vamos aqui na Feira de Gado de Guanambi, na Bahia Procura De qualidade, preço bom, genética Comprovada É comigo, um gol locutor corretor de gado Guanambi na Bahia 77-998-64-2888 Eita nóis Quer vender, quer comprar, é só me chamar